Música Estamos aqui para falar sobre Matheus Alexander dos Anjos ou simplesmente Matheus Anjos, meia de 22 anos que defende as cores do Atlético Paranaense no começo desta temporada e que foi sondado pelo Náutico conforme as informações do querido Clauber Santana no site NE45 Matheus Anjos não é observado apenas pelo Timbu Outras equipes da Série B também monitoram a situação do jogador que pertence ao furacão até o final deste ano segundo a plataforma TransferMarket Embora o Náutico não trate a posição como prioritária para o elenco no momento já que as inscrições para o Campeonato Pernambucano já foram finalizadas o jogador esteve na pauta Alvi Rubra e diretoria só deve tratar com mais detalhes sobre o caso no final da competição estadual Inclusive, na tarde desta segunda-feira Matheus Anjos nem foi relacionado para o jogo do Atlético Paranaense pelo campeonato local contra a equipe do Azures o que indica que este jogador pode estar em negociações com outras equipes como afirmávamos há pouco equipes da Série B e o Náutico está no meio Até aqui, com a camisa do Atlético foram cinco jogos no Campeonato Paranaense deste ano são três jogos como titular e duas partidas vindo do banco de reservas e até então nenhum gol anotado ou uma assistência concluída Um jogador revelado pelo próprio Atlético Matheus Anjos começou a ganhar notoriedade e oportunidades no profissional do clube em 2017 No ano em questão, foram 18 jogos nove pelo Campeonato Paranaense dois pela Copa do Brasil e sete jogos pelo Campeonato Brasileiro Foram seis partidas como titular e doze jogos vindo do banco de reservas com quatro gols anotados A partir daí, o torcedor do Atlético tem uma noção de que nos próximos anos Matheus Anjos poderia render ainda mais na equipe dar continuidade ao seu trabalho mas acabou sendo emprestado para outras equipes até mesmo por conta do início de 2018 que em sete partidas feitas no estadual ele acabou não marcando nenhum gol e foi emprestado pela primeira vez à equipe do Guarani No Bugri, fez cinco jogos dando duas assistências uma temporada apenas com pouquíssimas partidas em 2018 se a gente levar em conta todo o ano de 2017 A temporada 2019 foi toda no estado do Paraná com treze jogos pelo Atlético e três gols marcados e em seguida um empréstimo ao rival Paranaclube onde em 17 jogos marcou dois gols e deu duas assistências No ano passado foi o ano com o qual o Matheus Anjos teve mais partidas como profissional de um clube Ele ficou a temporada 2020 toda emprestado ao Botafogo de São Paulo disputando o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro Ao todo 38 partidas com dois gols e quatro assistências no clube de Ribeirão Preto Destacar que com apenas 15 anos de idade o Matheus Anjos foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 em 2013 e era tido como um jogador promissor um atleta que poderia render frutos ao Atlético Paranaense até então vem sendo rotineiramente emprestado a outras equipes para ver se ele consegue recuperar esse futebol que demonstrou em 2017 no fracão mas que com passagens em outros clubes até então o jogador teve mais oportunidades do que propriamente no Atlético e agora eu quero a opinião do torcedor do Náutico o que é que vocês acham do nome de Matheus Anjos óbvio que foi uma sondagem anteriormente que aconteceu mas que esse assunto pode vir à tona mais uma vez mais um meia mais um jogador para a armação ele que tem essas características poderia ser um substituto imediato de Jean Carlos na equipe comenta à vontade se inscreve no canal ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos importante que você compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais a gente vai se falando um forte abraço a todos e até a próxima e aí